Fala pessoal, eu sou o Mauro, economista do Porquê e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana de 3 a 4 vídeos novos e também é dar uma olhada no nosso site www.porquê.com.br que tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar um pouco de conjuntura internacional e a gente vai falar das 3 principais economias do mundo e como elas estão indo agora e quais as perspectivas para o futuro. Essas 3 maiores economias do mundo são os Estados Unidos, a China e a União Europeia. E elas, em termos de PIB, do Produto Interno Bruto, que é a medida de tudo que é produzido dentro de uma região, eles são responsáveis por mais ou menos metade do PIB mundial. São 3 economias que é basicamente metade de tudo que é produzido no mundo. Em termos de população, acho que é uma boa comparação com a população. Então, em termos de população, a China é de longe o maior desses blocos. Mas, em termos de PIB, eles são meio parecidos. Então, a China é responsável por mais ou menos 18,5% do PIB mundial. A União Europeia é 14,7% e os Estados Unidos 15,6%. Então, eles são mais ou menos parecidos em termos de PIB mundial. Então, a história que se junta tudo isso dá mais ou menos 50%. Mas, quando você... é interessante, quando você olha para a população, a China é basicamente 17,7% da população mundial. Enquanto os outros dois estão na casa de 5%, 4%, 5%. Então, a China, o tamanho da China em termos de população, é mais ou menos parecido com o tamanho do PIB. Então, quer dizer que a China, em termos de PIB per capita, ela está muito próxima da média do mundo. Só que os outros, assim, o PIB é muito maior, a proporção deles no PIB é muito maior do que a proporção deles na população. Então, essas regiões, regiões ricas. E a China ainda tem crescido bastante nos últimos anos, ainda está ali no meio. Já foi muito mais pobre, mas ainda está lá no meio da distribuição do mundo. Estados Unidos e União Europeia são regiões mais ricas. E isso também ilustra a desigualdade de renda no mundo. Que você tem regiões que respondem para uma parte grande da produção e da renda no mundo. Mas elas são pequenas em termos de população. Mas, dado isso, vamos falar um pouco de como essas regiões estão indo. Então, primeiro, os Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos está indo muito bem. Então, eles estão em estágios muito diferentes, na verdade, essas três regiões. A economia americana está indo muito bem. A economia da União Europeia está com crescimento fraco, está mais ou menos. E a economia da China, ainda que o crescimento esteja mais alto que as demais, lógico, né? A economia da China, ela cresce mais. Ela dá sinais muito grandes de preocupação. E por que isso é preocupante, em particular, para o Brasil? Porque o Brasil faz muito comércio com a China e com a União Europeia, que são as duas regiões que estão capengando mais. As duas economias que estão capengando mais. Então, lógico, o Brasil tem outras coisas acontecendo internamente. A economia do Brasil, ela depende muito da sua dinâmica interna também, mas depende da dinâmica externa. Esses são fatores que vão jogar contra, porque o Brasil faz muito comércio, principalmente com a China. E a China está dando sinais aí de enfraquecimento e até de um perigo de crise, como eu vou falar aqui daqui a pouco. Lógico, eu não estou falando que essa crise vai acontecer, mas acho que tem um perigo, sim, para a gente ficar de olho. Então, como é que vai, primeiro, falar um pouco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão indo muito bem. A gente falou sobre isso nos textos que a gente produziu recentemente. Eu convido vocês a darem uma olhada. A economia dos Estados Unidos, como grande parte do mundo, sofreu com o problema da inflação alta no momento da recuperação da pandemia. Reagindo a essa inflação alta, os Estados Unidos passaram anos, décadas com a inflação baixa, muito baixa. E aí teve essa subida de novo na inflação. A inflação voltou a assustar os americanos. Então, a inflação chegou lá em 7,4% em 2021. E isso fez com que o Banco Central americano, o FED, subisse as suas taxas de juros básicas, que foram mantidas baixas durante muito tempo e foram jogadas lá no zero durante a pandemia para estimular a economia. Então, a taxa de juros básica do Banco Central nos Estados Unidos chegou a 5,25% para combater esse surto de inflação. E aí a inflação caiu. A inflação caiu para 3,4% no ano passado. Foi lá de 7,4% em 21% para 3,4% no ano passado. Então, ela está no caminho de ser controlada, ainda que ela esteja longe ainda da meta informal do FED, que é 2%, que é 2% ao ano. Então, ela está convergindo para um nível mais baixo, só que ainda de maneira bastante gradual. Então, o que o FED está falando? Olha, eu subi a taxa de juros, eu vou manter. Só que quando você olha para os dados de atividade econômica, e fala assim, subiu o juro, vai afundar a economia. Muita gente tinha medo mesmo que aconteceria com a economia americana ela entrasse em recessão por causa dessa subida no juro. Só que não. A economia se manteve muito bem. A taxa de desemprego, por exemplo, ela está em 3,7%. É um nível baixíssimo comparado ao histórico dos Estados Unidos. Então, o mercado de trabalho ainda é muito aquecido. Os salários estão crescendo acima da inflação. Então, você está vendo ganhos reais para os trabalhadores. E o nível do salário real, que a gente diz, que é o salário ajustado pelo custo de vida, está mais alto hoje do que estava em 2019. E tem uma coisa curiosa, que eu convido vocês a dar uma olhada no texto que a gente produziu na semana passada, é que os americanos, apesar dessa economia estar demonstrando essa pujança toda, muitos americanos estão pessimistas ainda, achando que a economia vai indo muito mal. Eu convido vocês a darem uma olhada nesse texto que a gente produziu na semana passada, porque a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Então, inflação convergindo gradualmente, só que a atividade econômica não continua indo muito bem. Então, a gente tem o que a gente chama de um pouso suave. A inflação caindo e a economia se segurando bem. Só que quando a gente olha para a União Europeia, a União Europeia, a gente viu uma coisa parecida ali com a inflação, dando aquele pulo lá em 2021. E ainda mais, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, as coisas pioraram, com o problema do custo da energia que disparou. Então, a inflação disparou e aí a gente teve de novo o Banco Central Europeu subindo as taxas de juros como reação a isso. Só que lá a economia não está indo tão bem. A economia está andando de lado. Você tem um crescimento bastante fraco ainda. E com a inflação convergindo também de maneira lenta, como nos Estados Unidos, bastante lenta. Só que a economia não está indo tão bem. O problema é que como a inflação ainda não está totalmente confortável para o Banco Central Europeu, não tem aquela disponibilidade de baixar o juro para estimular a economia. Então, o juro se mantém alto e a economia vai mal. Então, não diria que vai mal completamente, senão está andando de lado. É uma economia, basicamente, um crescimento muito baixo. Então, ao contrário, nos Estados Unidos a gente vê aqui o tal do pouso suave, a inflação convergindo ainda de maneira lenta. Só que a economia indo bem aqui na Europa não é o caso. Bom, e a China? A China, acho que é a grande questão para a gente olhar para os próximos anos. Não é que a China está crescendo pouco quando compara aos outros países. A China cresce na casa dos 5% ao ano. Uma coisa monstruosa. Mas já foi 8%. Já foi mais que isso, bem mais. Então, o crescimento da China está desacelerando já há algum tempo. E a tendência é que continue desacelerando. Bom, o que está acontecendo lá que é preocupante da nossa perspectiva aqui? A China está demonstrando várias fragilidades no setor imobiliário e é algo que pode espirrar para o setor financeiro. Então, a gente vê preço de imóvel despencando na China. A principal empresa do setor, que é a Evergrande, está em aturos. Está com risco de quebrar. Você tem setor público e setor privado super endividados. Bom, qual é o problema da queda do preço dos imóveis? Você tem duas coisas. Imóvel é riqueza para muita pessoa. Muitas pessoas. Então, quando o preço do imóvel cai, a riqueza cai. Então, as pessoas, à frente a isso, tendem a ajustar o seu padrão de consumo. Então, o que acontece? Ajustando o padrão de consumo e para baixo, a economia sofre com isso também, pelo menos no curto prazo. Então, a gente tem aí uma perspectiva de jogar o crescimento ainda para baixo no curto prazo por causa dessa queda no consumo. Outra coisa que o preço dos imóveis pode afetar também é porque imóveis são usados como garantia ou colateral empréstimos. Então, quando cai o valor da garantia, a capacidade dessas empresas e pessoas continuarem tomando emprestado diminui. Então, a economia indo mal por conta, por exemplo, da queda do consumo. Além disso, você tem esse problema que pode dificultar a capacidade das empresas de tomar emprestado e manter o investimento no caso. Então, tudo isso pode gerar uma espiral em que a economia despenque ou ela pare de crescer ou cresça muito baixo, ou cresça menos. Então, a gente tem uma perspectiva por conta disso de crescimento mais baixo. Além dessa queda no crescimento que deve, que acontece, que vai acontecendo na China há muitos anos, há alguns anos já, a gente tem toda essa conjuntura de curto prazo puxando o crescimento para baixo também em cima do setor imobiliário. E aí, a repercussão disso em cima do setor financeiro é porque pode gerar uma diminuição do crédito também, tanto por conta da recessão, como por conta da... Desculpa, tanto por conta da queda do consumo, tanto por conta da diminuição da capacidade das empresas de tomar emprestado por causa da diminuição do valor das garantias. A questão é a seguinte, será que isso pode gerar uma coisa ainda pior, como uma crise financeira? Eu acho que é uma coisa para manter no radar. Você começa a gerar quebradeira do lado das empresas por conta disso, não conseguindo tomar mais crédito. Com isso, os bancos, nessa toada, diminuem ainda mais o crédito, pode gerar uma espiral. E aí, a economia pode entrar numa crise financeira. Não sei dizer ainda qual a probabilidade desse cenário, mas acho que é um cenário para a gente manter em mente, sim, porque já aconteceu em outros países. Mas, de qualquer forma, a tendência para a China, pelo menos nos próximos anos de crescimento, ela é bem ruim. Outra coisa que é preocupante aqui é o setor público também super endividado. Então, a capacidade do setor público de reagir a uma crise, aqui no caso, ela tende a ser limitada quando o setor público está com esse problema grande de endividamento também. Então, a China, ela está demonstrando, a economia da China tem se demonstrando essa série de fragilidades que tendem a puxar o crescimento para baixo nos próximos anos. E isso vai além da queda do crescimento que já vem acontecendo naturalmente. Por que isso é problemático, por causa do Brasil? Como eu tinha dito antes, o Brasil faz muito comércio com a China, principalmente, e também com a União Europeia, que são regiões que estão com uma situação problemática para os próximos anos. Então, isso aí deve jogar contra o crescimento aqui no Brasil. Mas, lógico, o Brasil tem outras dinâmicas internas, não é tudo o crescimento que vem de fora, mas não ajuda nesse sentido. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso site, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porque.com.br. A gente também tem as redes sociais aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí. Até semana que vem. Um abraço! Um abraço!